e nós estamos aqui na 153 já estamos né 153 rs para banda do rio grande sul tá bom eu acho que nós já estamos chegando perto de Erechim né vamos ver aí bom dia Arado para vocês tudinho aí boa tarde boa noite aqui ó três arroios Erechim daqui para lá Erechim daqui para trás arroios três arroios ao milhão até escuro de polícia Federal não rodoviária não sei se é Federal não sei se é Federal não 153 BR Federal né 10h26 já era para mim ter chegado no destino né meu povo mais imprevistos parecem aparece imprevistos botei para despertar botei o celular para acordar mais em umas quatro e meia da manhã eu lavei a cara fui dando a partida só de uma bloqueada no painel assim só só de uma bloqueada no painel e nada de partida né já constatei que bateria tinha arreado aos homens então só guardadinha aí ó é é fiscalizando aí né então aqui cabemos de entrar na região de Erechim Rio Grande do Sul tá bom e deve ser parceiro outro tá esperando outro né deve ser então fui dando a partida de manhã de manhã meu povo pifou bateria nem ensinar nem ensinar fui lá a princípio falei Ué apesar que a bateria já passou de dois anos né caminhão já tá com 267 mil rodado passou faz hora de dois anos então ela tá fazendo hora extra já as baterias né tempo geralmente é bateria um ano ano e pouquinho nesta passou de dois anos então tá fazendo hora extra já como diz outro já tá pago pelo tanto que ela já trabalhou que ela aguentou né passou de dois anos faz hora né vou dar 267 mil com ela já então o certo vai ter que trocar as duas mas a princípio eu mandei virar as baterias mandei não pedir para fazer a gente lê-los favor né pera aí fui lá rapaz vem com carrinho contra bateria virou de lugar fizemos uma corrente antes da partida ela tava marcando 16.7 a voltagem aqui não aqui não é no painel né agora tá marcando 29.7 que tá rodando né tá rodando carregou quero ver a hora que a hora que parar né até que vou parar só perto de recursos né até vai fazer o processo da descarga a descarga era para uma hora 10 tá descarregando agora vai ficar para tarde ou para amanhã não sei vamos ver como é o que que vai ser adiantado aí né e e mas previsto acontece né então não vai aumentar um dia a viagem por causa disso porque talvez não sei se eu tô conto descarregar hoje mais porque tá longe faltando mais de uns 300 km ainda até eu chegar lá e tal e tal talvez eu consiga descarregar se eu conseguir descarregar eu vou lá para outra banda eu acho que é para três passos três passos que eu vou ter que carregar um papelão lá né uma reciclagem então hoje já era então vai ficar para amanhã essa aí se nós descarregar hoje já estamos no lucro devido aos imprevistos aí né mas vamos que vamos seguindinho e seguindinho BR 153 na banda do Rio Grande do Sul é que a polícia tá ali ué um monte de polícia voar de galpão ali vocês observarem na banda da da direita aí polícia civil polícia onde se viu ah não tem que escapar do caminhãozinho guincho sabe da conta terceira faixa tá carregado com um bloquinhos de concreto é pesado né mas também tá pesado né mas vamos ver se a gente consegue passar ele bloquinhos de concreto papers eu acho que é isso papers chegando aqui perto do Erechim eu achei que tava perto e estamos perto dos galpões perto dos pelo que dá pra ver bastante galpões né e tem chovido ontem à noite aí pode ver que os vestígios da chuva tá aí ó fechou a fechou a faixa fechou a faixa aqui ó e aí é o caminhãozinho vai querer entrar na frente do outro mesmo é do ou não segurou segurou então abrindo aí a barrancão isso aqui vai dar uma ampliada aí será não sei estamos abrindo aí o Ivecão novo modelo né então praticamente chegando em Erechim cadinho mais aí chega e não passa o fundo depois vamos passar Ijuí Ijuí vamos ver só sei que se não deixar lá eu vou ter que parar perto de recursos né questão da corrente da bateria e chegando lá vai ter colocado as baterias novas né essa aqui já já praticamente venceu a vida útil dela né vamos que vamos 44 km depois da divisa que nós passemos aí de santa catarina a última vai e Marcelo nós não passa o fundo Porto Alegre Santo Marinho né vamos só que nós não passa o fundo nós não vai Porto Alegre não viu é Erechim bairro Getúlio Vargas também nós vai passar tudo na rota nossa que nós vamos fazer aqui né é Erechim é Erechim então nós vamos passar Erechim acho que Getúlio Vargas passa o fundo Ijuí então Erechim Rio Grande do Sul Salve e abraço para todo mundo do Rio Grande do Sul Meu Marbeling acho que é de Brumenau Como é que é o nome da... Esqueci o nome Todo mundo que acompanha o canal aí no Rio Grande do Sul, tá bom? Peguei uma subidinha aqui, por isso que dá uma rádia E o tempão Para cá está nesse estilo de modelo Quando não está chovendo está brusco Quando não está chovendo está brusco Passa o fundo 80 Santa Maria 370 Porto Alegre 375 375 Porto Alegre Mas chega e passa o fundo eu pego para a direita, né? Quando a gente grava o vídeo assim com o tempo bem fechado Ele fica escurão Mas não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, meu povo Se não é para esperar limpar o tempo, né? Fica aí sem vídeo, né? Ui, ui Erechim 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 é parte dos prédios Mais central Está mais... Visualmente que está mais para... Para a nossa direita aí, né? Olha, centenário Carlos Gomes Descambiemos para baixo Vamos, o manetone entra na frente aí Vamos acelerar então Vamos não Ela tem que acelerar aqui Entra na frente Distrito Industrial E centenário Né? Já tem um vídeo no canal de Erechim Mas... Mas faz tempo já, né? A última passada que eu passei por aqui Eu passei aqui e fui descarregar em Casca De Casca Eu fui carregar em Porto Alegre E desci para 101 Sentido Curitiba Tem vídeos aí Antigos aí Dessas destinos Que eu estou falando aí Tá bom? Bem Antigamente No começo Antigamente foi de dois Dois anos e poucos No começo do canal, né? BR-153, hein? Vai longe, meu povo Aqui, tá? Vai longe, né? Nós estamos nela aqui No Rio Grande do Sul Mercadão atacado aí Ai, ai Relojona também está aí Esparramada aí Matacadão A lojona da Estata A outra vez que eu passei aqui Essa loja estava Em construção Faz tempo que já está Já tem cardil Paredo aí, já veio Né? Então a área mais central Do Erechim Está para a banda Da direita aí, viu? Para a banda da Mercedes Bem no sentido Que eu estou indo Sentido Passo fundo Sentido Getúlio Vargas O radarzinho tem que ficar ligeiro Que é 40 Está vendo? É, meu povo Eu levantei animadinho cedo Falei Hora do artéu, hora do almoço Estou vazio, né? Erechim centro 500 metros Pensei comigo Pensei comigo assim Levanto Lá para umas horas do almoço Estou descarregado Vou lá e carregar o outro Amanhã estou vazio Estou indo para casa de novo, né? Mas... Entrou água no barco Né? Questão da Pifada aí Da bateria Não deu partida Mas nós pedimos ali Para o rapaziada Fazer um Meio bolado ali Aí Getúlio Vargas Passa o fundo E Erechim Entra aí para o centro São 10 e 38 22 graus agora Entra para o centro aí, ó Dia 4 de dezembro 2023 Tá bom? Pão que pão Pão que pão Erechim E a radar Lá embaixo Aqui aumentou para 60 Mas eu já estou 70 8 Vamos ficar ligeiro Porque fica ligeiro Aqui Pelo menos aqui no Marcador da bateria Aqui no painel Tá carregando bem agora Tá com 29.5 Né? A partida Pegar na partida Beleza É partir do 23.5 Ali o marcador O marcador tem que estar A bateria tem que estar Acima de 23.5 Se tiver abaixo Já nega Já nega O partido E a hora que eu fui Da partida C Estava com 16.7 Baixou demais, né? Então quer dizer que Essa Tem que trocar mesmo Vamos ver se nós faz Esse giri Chega lá E trocar elas Né? Mas as coisas assim Vai acontecendo Vai resolvendo E o pau tora E deixe em baixo São Cristóvão De Turivar Que passa o fundo reto Me conhecereis A verdade E a verdade Os libertará É verdade Tá escrito lá na placa João 8.32 É o papai do céu Tem que focar nele Ficar nele O resto é o resto, né? O resto é o resto É grande o tal do Erechim, né? Meu povo Aqui no Rio Grande É grande Vai pros lados Vai longe, hein? É esse tempinho Já que nós estamos aí Rodandinho Aqui dentro Quer dizer Na BR-153, né? É... Cortando aqui, né? Paulo Bento Cotejip Chapecó 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 Eu acho que pra voltar lá Acho que eu vou passar do lado Chapecó Não sei Getúlio Vargas 30 Passo Fundo 78 Porto Alegre Ponte sobre 370 Ponte sobre ferrovia 25 metros É, meu povo É, meu povo É que tem um voeiro É que tem um voeiro Guieiro É... 10h40 já Nós estamos aqui indo Mas... Faz parte Do lereado, né? Faz parte Do... Do corre Vocês estão vendo aí Os vestígios Daí Chuvas, né? Estão vendo aí, né? Vamos beirar Da estrada aí Tem caminhão Também largado Por aqui Vai vendo As laterais, hein? Ixi Maria De céu Tripidou aqui Do nada É louco Caminhão Da tanque É largado Também, ó Ipiranga Do sul Entra aqui No posto aí Nessa lateralzinha Aqui Nessa alça De acesso Ipiranga Do sul Hoje o céu Não tá azul Tem mais uma Uma O que que é isso aí? Esse negócio Pendurado aí, né? Tipo Isso aqui É efeito Deve ser efeito Do Natal De ser Deve ser De noite Essa coiseira aí, né? Deve ser luzes Obrigado Grandinho Pra cruzar o trecho Aqui TCA Transformações Veicular Lanço Viatura Vans Unidades Móveis Deve ser Alguma coisa Que adesiva Alguma coisa Aí, né? Ó Ó o vorvão É o socorrista Cês viram O guicho O sabor Da tradição Rei Verde Aqui o lugar É da erva, né? Da erva Da erva Mate Chimarrão É, tudo Essas coiseiras aí Vinho Rota das Rota das Terra Rota dos Iokuman Missões Ó a relíquia ali Vocês viram? Pra bando da esquerda aí Acho que é o Alfa Romeo Será que é? Nem li direito O que é? Acredito que seja Não, como é o nome Daquele caminhãozinho Enchatado Esqueci É o Não é o O meu É aquele outro Conta pra nós Aí Fuiu da minha hora Aqui agora Conta pra nós Não esconda nada Cemitério Ecumênico Jardim eterno É Aí eterno Eterno até que Deus Chegue, né? E volta de novo Jardim eterno É Pra quem vê ali Eterno Enquanto dure A Volta de Jesus, né? Eterno Pra quem morre Eterno Foi pro cemitério Eterno Um sonho eterno É Entre aspas, né? Até Que Deus Jesus Volte A hora que ele voltar Ele deixa ser eterno Vai ter que todo mundo Prestar conta, né? Em vida Ou não Né, meu povo? Tem que se cuidar Pra não tá Pra colher mais tarde Só coisas A semear Só sementes Boas, né? Pra ver assim Quando Papai do céu Vim Nós vamos com ele, né? Tem tudo isso aí Pra gente tá Botando na balança Né? Já deu 21 minutos aí É que eu adiantei um pouco A gravar também, né? Mas desde a divisa Da placa lá E Que já mudou É 135 Qual quer dizer? É E é 135 Mas Aqui tá marcando 153 Não saí dela Nogar nenhum É isso aí Vai bem embolado Essa coisa aí De pista aí De Bitola De rodovia Desde o começo aí Do vídeo Na 13 Na 153, né? Nós tamo na 153 Mas eu levei uma placa Pra 135 Agora fiquei meio boiando Mas é isso aí Fiquem com Deus Cabemos de passar Aqui a região de Erechim No Rio Grande do Sul Que Deus abençoe a cada um E tudo de bom Até logo Tchau, tchau E fui!